Oi, tia, é para pegar o livro de oficina? Livro de oficina de negócios. Eu vou pegar, tá, tia? Como eu já havia falado para vocês, que a gente iria trabalhar agora, no nosso horário diário, a gente iria trabalhar a oficina de negócios. Então, vai ser dessa maneira, né? Não é mais segredo para ninguém, certo? Então, assim, a gente vai iniciar hoje com o nosso livro de oficina de negócios, né? E daqui para frente, a gente vai ver como é que vai funcionar, certo? Porque a gente não tem data para voltar, certo? Passa no jornal. Ai, que passou no jornal que vai voltar em setembro. A gente não sabe. A gente não sabe se vai voltar em setembro, se vai voltar em outubro. Ou se não vai voltar, se pode ser só no outro ano, certo? Independente disso, a gente vai ver os nossos conteúdos, tá bom? Então, assim, gente, eu peço a vocês que prestem atenção. A tia sempre fala a mesma coisa. Por favor, não interrompam com perguntas sem sentido, certo? Oi, amor. Oficina de negócios. Bom dia, tia. Bom dia, amor. Então, assim, não interrompam a aula com coisas desnecessárias, certo? Não, por favor. Já falei todo dia que eu vou falar a mesma coisa. Oi. É só o livro. Oficina de negócios. Então, assim, já disse e vou repetir, porque sempre é mais na turma do terceiro ano. Tito, vai sair que horas? Tito, vai ficar até que horas? Não tem necessidade de me perguntar, certo? Eu já falei e repito. Eu não respondo, porque a gente já sabe o horário. No horário que for de sair, eu saio, tá bom? Então, vamos pegar o nosso livrinho de oficina de negócios, né? Ele também é fininho, tipo o nosso livro de artes, certo? A gente vai trabalhar com ele. Esse livrinho aqui, tá? E assim, gente. De início, ele deu a apresentação. Oficina de negócios é de arte? A gente vai trabalhar no horário de artes, certo? É como se fosse uma arte, ele. Tá bom? Então, assim, ó. Na unidade 1, ele vai falar a história geradora do estudo, certo? Ele vai iniciar com um texto belíssimo. É um texto grande? É, tia. É um texto muito grande. Por quê? Porque ele conta uma história. Certo? Ele conta uma história. A história desse texto, gente, é de uma menina sonhadora. Certo? E eu sei que o texto, ele é um pouquinho longo. Mas pra poder a gente iniciar o nosso texto, certo? A gente vai ter que ler. Porque como é que a gente vai saber responder? Como é que a gente vai saber a história da menina se a gente não lê o texto, né? E vocês sabem que sempre é bom a gente estar lendo, né? E assim, seria interessante a participação de vocês? Seria, certo? Só que eu vou pedir assim. Eu vou pedir a participação de vocês, mas eu espero que, por exemplo, seja uma pessoa só, né? No caso, uma pessoa está lendo, o outro, por favor, não atrapalhe. Certo? A história é longa e a gente precisa entender, tá bom? Então, assim, como a história é extensa, a tia vai deixar vocês participarem. Claro, né? Quem quiser. Quem não quiser, não tem problema também, tá bom? Vocês irão iniciar, certo? Aliás, eu vou iniciar com o primeiro parágrafo, certo? Depois eu passo pra vocês e se sobrar espaço, né? Eu termino o texto, certo? Eu vou deixar vocês lerem cada um, ler um parágrafo. Quem quiser, tá bom? Então, vamos lá. Tá, eu vou iniciar, certo? Depois eu vou pedindo pra vocês lerem, certo? Página 6. Acompanhem comigo, certo? Página 6. A menina sonhadora. Leandra. Ei, o meu livro de oficina de negócios tá lá na minha casa. Eu tô falando da minha avó. Tá bom. Então, acompanha aí a leitura do texto com a gente, tá bom? Vai ouvindo aí, certo? Vamos lá. Leandra é uma garota de oito anos. A caçula de uma família de sete filhos. Quando ele fala caçula, quer dizer que ela é a mais nova, certo? Dos irmãos dela. Veio de uma família humilde, mas de pais trabalhadores. Seu pai tinha uma pequena mercearia e sua mãe trabalhava com reciclagem. Confeccionava lindos quadros, colocava-os em exposição no terraço de sua casa e eles eram vendidos com muita rapidez. Pronto. Esse foi o primeiro parágrafo. Querendo dizer que a Leandra, ela era uma menina humilde, né? Que ela vinha de família humilde, certo? Era a mais nova, né? No caso, a caçula dos seus sete irmãos, né? Eram sete com ela, os outros seis irmãos eram mais velhos do que ela. Certo? Pronto. Próximo parágrafo. Quem vai ler? Eu tinha para saber. Pode. A menina nasceu com tons maravilhosos. Sempre gostou de ver sua mãe trabalhando com reciclagem nos quadros que pintava e sonhava em um dia ter sua própria galeria. Ela ficava observando o trabalho de sua mãe que utilizava materiais como tampas de garrafas, embalagens plásticas, latas vazias, latas vazias, carbantes, pontes de sorvete e outros tipos de materiais. E encantava-se cada vez mais, pois a cada dia que passava, ela aprendia uma coisa nova. Pronto. Próximo. Tia, qual a página? Página seis. Tia, eu quero ler. Pode ler, amor. Vai, continue. Leandra conversava muito com sua mãe e deixava claro que era isso que ela queria para sua vida. As duas passavam horas juntas. Leandra sentia-se feliz. Um dia, ao voltar da escola, ela... Disse para sua mãe que, quando crescesse, queria ensinar às crianças carentes tudo o que ela estava aprendendo. A mãe curiosa perguntou. Filha, afinal, o que você quer ser quando crescer? Próximo. Posso ler, tia? Pode. A mãe... A mamãe... Quero ser uma grande artista, assim como a senhora, mas também quero ensinar às crianças carentes tudo o que eu aprendi. Próximo. Eu, tia. Pode ler. Na aula de arte, Leandra sempre criava coisas lindas. E seus amigos ficavam a admirar suas obras. Seus desenhos eram encantadores. E toda escola comentava o que ela fazia. Um dia, na escola, na aula de arte, o professor falou sobre alguns artistas importantes. com Leonardo da Vinci, Tarsila do Amaral... Por ensinaria, etc. Fiquei encantada com a beleza dos quadros deles. Mamãe, quero realmente ser artista. Achei-o maravilhoso. Tia Rosa ensinando como desenhar e pintar. Hum... A aula hoje foi muito boa. Pronto. Próximo. Tia, posso ler? Pode. A mãe ficou encantada com o entusiasmo da filha e teve uma ideia. Filha, peguei a maior quantidade de objetos reciclados possível e vamos fazer um belo quadro com esses materiais. Mais alguém? Clarice? Não quer ler, não? Clarice. Tá bom, Patrícia. Leandra, trazendo tudo o que acreditava, não fez mais utilidade. Cordão, fita, tampa de garrafa, palitos e tantos outros. A menina foi para o simples ateliê de sua mãe e começou a realizar seu trabalho. Ao terminar, sua mãe nem acreditava no que estava vendo e foi logo dizendo, filha, podemos criar muitas coisas juntas. Pronto. Próximo. Pronto. Próximo. Vamos lá, gente? Próximo. 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 sua casa, que funcionava como uma galeria e, nesse dia, colocou também os de suas filhas. Os quadros feitos por Leandra tinham um toque especial. Suas telas sempre tinham objetos reciclados e chamavam muito a atenção das pessoas. Na primeira semana, Leandra fez dois quadros que logo foram vendidos. Ela saía transformando os objetos simples e que não tinham utilidade em algo lindo e especial. Pronto, próximo. Alguém mais? Não? Ninguém mais quer ler? Maria Clara? Miguel? Ninguém mais quer ler? Eu quero, tio. Pois valeu. Seus trabalhos eram invenção de sua própria cabeça, pois como Leandra era simples e de poucos recursos, a partir do meio onde ele vivia, foi criando sua arte e dando-lhe vida, Leandra gostava de criar, mas não deixava de escutar, estudar a história das pessoas que transformaram a cultura e, no meio que a arte. E a professora tinha grande orgulho. de sua aluna. Alguém mais? Tia, pode falar de novo? Pode. Em sua... Em uma de suas aulas de arte, a professora propôs aos alunos que fizessem uma visita à pinacoteca. Mas por que uma pinacoteca, professora? Perguntou Leandra. Pinacoteca nada mais é que um museu onde se reúne em seu acervo obras de grandes pintores. Todos se animaram para o passeio e Leandra ainda mais, ainda mais, pois ficará ansiosa para chegar ao grande dia. No dia marcado, todos compareceram e ficaram encantados com a exposição. Leandra não parava de observar cada detalhe dos quadros. No dia seguinte, a professora propôs na sala de aula organizar com os alunos uma exposição para mostrar aos pais deles. Mais alguém? Eu, tia. Pronto, vai. Pode ler. Juntos aos alunos era elaboro um projeto para ser trabalhado durante a unidade. Pequenos alunos grandes artistas cujo objeto maior era utilização de materiais reciclados na sala de aula. Na sala de aula em cada semana seria feito um trabalho em tela com diferentes materiais. Pronto. Vou continuar, certo? Na primeira semana o trabalho foi feito com sementes e folhas de vegetais. Na outra com materiais de costuras botão elástico fitas linhas e outros objetos sempre com a orientação da professora de arte. Na semana seguinte os alunos realizaram o trabalho com diversas tampas de garrafa e palitos. Os meses se passaram e ao final da unidade a turma já tinha uma grande diversidade de trabalhos realizados. Com os trabalhos terminados a ansiedade tomou conta de Leandra. A menina estava eufórica. Contava os minutos para mostrar as suas obras de arte. Em decorrer da confecção dos trabalhos ela não falou nada para sua mãe pois queria fazer uma surpresa. Na noite que antecedeu o grande dia Leandra quase não dormiu sonhando em como seria expor trabalhos feitos com tanto amor e dedicação. Imaginava-se dando autógrafos e falando sobre suas obras de arte. A exposição parecia ser só dela e em meio ao sonho se via num grande salão com crianças da comunidade ensinando as várias técnicas que havia aprendido ao longo de sua vida com sua mãe e sua professora. ela estava radiante quando sua mãe entrou no quarto e disse Leandra minha filha está na hora de levantar hoje é o dia da exposição não é? Leandra pulou da cama e disse sim mamãe hoje é o grande dia. Ela levantou tomou seu banho cantar e feliz da vida arrumou-se tomou café e seguiu para a escola com toda a família. Dessa vez os pais e os seus irmãos também foram levar Leandra à escola e todos queriam participar desse momento tão especial na vida da pequena. A família ao visitar a exposição ficou encantada com os trabalhos dos alunos e admirada com os belíssimos quadros da menina pois seu talento era tão impressionante que algumas pessoas acreditavam que ela já era uma grande profissional. Continuando aí na página 9 Ao sair da escola os pais de Leandra decidiram colocá-la num curso de artes para que a menina pudesse aprimorar ainda mais seus conhecimentos Leandra ficou muito feliz com a decisão dos seus pais e dedicou-se a cada aula de que participava. Mas Leandra não parou por aí ao mesmo tempo que se destacava na escola também ficava conhecida por seus trabalhos no curso de artes. Em casa ela continuava ajudando sua mãe agora com mais eficiência e gerando mais lucros na galeria onde expunham seus trabalhos. Seus quadros foram deixando marcas por onde passavam ou serem bem diversificados. Aos poucos ela foi tornando-se conhecida. Aos 18 anos Leandra continuava fazendo cursos aprimorando mais as suas técnicas para que o seu trabalho continuasse sendo mais reconhecido e mais valorizado. Com o passar dos anos o terraço de sua casa já não não trabalhava tantos trabalhos e as duas mãe e filha resolveram alugar um espaço próximo à casa delas e abrir uma galeria de verdade a Expo Félix. Em pouco tempo sua mãe já cansada e sem condições de confeccionar os quadros teve de deixar toda a responsabilidade nas mãos de Leandra que assumiu a direção da galeria e todos os custos. Leandra abriu um espaço na galeria para dar aulas às crianças carentes da comunidade dando oportunidade para que elas pudessem desenvolver habilidades criativas e se tornar profissionais competentes. o sonho de menina estava se realizando. Leandra agora era uma artista plástica reconhecida mundialmente e dava aulas para as crianças carentes. Uma verdadeira empreendedora de sucesso. Então assim a Leandra ela se tornou uma empreendedora de sucesso e olha que vocês viram no início da história que ela era uma menina pobre de família carente certo que não tinha muitas condições certo e assim gente apesar de ela não ter muitas condições ela começou aos poucos vocês viram que ela na aula de artes da escola certo aí alguém me perguntou tia o que a oficina de negócios tem a ver com artes pronto tudo isso aí oficina de negócios também é uma arte por quê? porque vocês tem que produzir ao final de cada livro que a gente sempre trabalha na nossa escola na feirinha a gente sempre faz a nossa feira artística digamos porque vocês tem que confeccionar alguma coisa que está sendo pedido então assim a Leandra ela começou também na escola na aula de artes certo e cresceu e ficou uma pintora conhecida mundialmente ela era uma artista plástica certo então essa história gente é muito linda depois vocês podem estar lendo ela novamente certo na casa de vocês na página 10 nós temos a atividade Isaac tu não está acompanhando não porque a tia já começou só leu o texto eu falei na página 6 aí depois eu disse vou continuar na página 9 e tu continuou perguntando qual era a página não deu pra ouvir não? Pronto na página 10 e na página 11 nós temos a atividade que vocês viram com a gente que página? página 10 eu já estou na página 10 não o Isaac que eu estou falando amor é o Isaac Bruno tá bom? não é meu filho não vamos lá na página 10 nós temos a questão 1 né nós temos aí 5 questõezinhas bem facinho de fazer certo? na questão 1 diz assim Leandra tinha um sonho pinte o quadro que se refere ao sonho dela né aí tem três quadros vocês vão pintar apenas aquele que se refere ao sonho dela na 2 vocês irão marcar um x né na frase que se refere ao trabalho da mãe de Leandra certo? aí nessas três frases vocês vão procurar também no texto certo? o é qual era o trabalho da mãe de Leandra na 3 diz assim circule o nome dos objetos que podem ser reciclados aí aqui vocês vão ver quais são os objetos que podem ser reciclados e irão circular né na 4 procure no diagrama o nome de três artistas plásticos né vocês irão procurar certo? os três artistas plásticos que tem aí no diagrama ah você já viu alguma obra de arte de um desses artistas plásticos? se sim escreva o nome dela certo? nome dessa pessoa tá? B você já foi a uma pinacoteca? se sim com quem? se não coloca não C caso você tenha ido o que você achou dela? aí vocês colocam de acordo com a resposta de vocês da B e na 5 qual é o seu grande sonho? ilustre-o e escreva lá abaixo vocês vão desenhar e embaixo vocês vão dizer qual é o grande sonho de vocês certo? vou colocar lá no Clube Classe Rom certo? em relação à atividade gente mais uma vez eu tô vendo aqui o Isaac me perguntando se é artes meu amor a gente já encerrou o livro de artes e eu já falei isso pra vocês mas estamos trabalhando o livro de oficina de negócios eu já falei desde a aula passada a 10 e a 11 a 10 e a 11 eu vou colocar lá no Google sala de aula pra vocês não se confundirem livro de oficina de negócios página 10 e 11 tá bom? a gente já falou do que é a oficina de negócios desde o último dia que a gente teve aula de aula e eu vou colocar lá a gente não vai ver mais o livro de artes porque nós não temos mais livro de artes na página a gente já trabalhou ele todo a partir de hoje a gente vai trabalhar apenas a oficina de negócios tá bom? então eu vou colocar lá qualquer dúvida tá bom? Tia Oi na questão 5 é o sonho que a gente tá tendo agora ou que a gente sempre teve? o que você sempre teve e tem vontade de realizá-lo tá aquele sonho que você tem vontade de realizá-lo e não conseguiu ainda aí você pode colocar ou também você pode ter escrever o sonho fazer o sonho que você quer ser quando você crescer certo? aí eu quero ser isso eu quero ter isso aí você pode também fazer vai de acordo com o pensamento de vocês tá bom? pronto então já são 8h31 vocês vão aí para o intervalozinho certo? a tia também tá? e a gente amanhã volta com a aula de ciências tá bom? tchau pra vocês e até amanhã tia 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 tia